O iPhone 11 foi descontinuado pela Apple e quem ficou no seu lugar foi o iPhone 12 Isso torna ele o iPhone que ainda é vendido pela Apple mais custo-benefício, na minha opinião Que você pode comprar agora no final de 2022 Então se você quer saber as minhas opiniões sobre o iPhone 12 e 2022, fica ligado nesse vídeo aqui E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o André Felipe e hoje vou bater um papo com vocês sobre o tal do iPhone 12 Tá a minha foto aqui galera, mas não é porque eu sou narcisista não, tá? Tá a minha foto aqui porque eu tava testando o iOS 16, eu instalei aqui o iOS 16 e tava testando o modo de retrato Tá, mas eu não uso o modo de retrato na tela inicial do meu celular, que eu acho que eu uso meio narcisista, digamos assim Tô sabendo, vai E ó, se você estiver pensando em comprar o seu iPhone 12 ou qualquer outro iPhone, qualquer outro dispositivo Apple Entre em contato com a Hello iPhone, que é a loja Apple, super parceira do meu canal 100% na minha confiança, trabalho com eles há mais de dois anos, tá? Vou deixar aqui os contatos aqui na descrição, ok? Eles são da minha confiança, vocês podem confiar também Mas vamos lá pro que realmente importa, que é o iPhone 12 Olha pessoal, na minha opinião, o iPhone mais custo-benefício de verdade mesmo é o iPhone 11 Se você quer gastar pouco e quer comprar um iPhone bacana, é o iPhone 11 Porém, a Apple descontinuou ele agora, dia 7 de setembro Isso quer dizer que até o final do ano não vai ter mais iPhone 11 novo na loja Você não vai conseguir mais comprar iPhone 11 novo Então o 12 acabou herdando o lugar, né, de maior custo-benefício Mas aí vocês falam, André, mas o iPhone SE é mais barato Eu não tô falando de iPhone mais barato Eu tô falando de custo-benefício O iPhone SE é barato sim, mas ele não entrega o que o iPhone 11 ou o que o iPhone 12 entrega Belezeira pessoal, então a gente já começa aqui pelo design do iPhone 12 Que primeiro, bom, é muito bonito, né A gente tem esse aparelho com as quinas quadradas, né Aquele iPhone, aquele conhecido iPhone que fica em pé, né Botou ali, fica em pézão, suave ali em cima da mesa Como vocês podem ver aqui, obviamente não é pra isso que ele é quadrado, né Mas enfim, tem um design quadrado Tem ali a proteção, eu acho que é Ceramic Shield, né Agora eu não lembro o nome exato Mas tem uma proteção contra riscos É bonito, tá O acabamento dele é muito bem acabado Aço anodizado Fica muito bem na mão Eu gosto da pegada do iPhone 12, tá A pegada dele na mão é muito boa E ele também tem a proteção contra água e poeira IP68 André, o que que quer dizer? Quer dizer que ele pode ser submerso em até 1,5m de profundidade Algumas pessoas dizem 2m por 30 minutos Obviamente, não vai fazer isso daí se você tiver com medo E se fizer, faça por sua conta e risco É mais pra uma questão de acidente, ok E temos também aqui ó, áudio estéreo pra esse smartphone Quando a gente vai aqui pro display do iPhone 12, pessoal Nós temos aqui pra ele o mesmo display que tá presente no iPhone 13 E o mesmo display que tá presente no iPhone 14, tá Nós temos aqui um display XDR OLED Full HD, certo? Full HD, qualidade muito boa Nível de pretos muito bom Nível de saturação também muito bom, ok Porém, com 60 Hz de taxa de atualização 60 Hz continuaram até o iPhone 14 Quem aí tem 120 Hz é a partir do iPhone 13 Pro E depois a linha Pro também do 14 Mas aqui nós temos um display realmente de ótima qualidade, ok? E daí a gente vai pra onde? Vamos pras câmeras do iPhone 12 André, as câmeras do iPhone 12 são boas? Galera, sim, as câmeras do iPhone 12 são muito boas Nós temos aqui pro iPhone 12 Três câmeras de 12 megapixels, né? Até combinou, né? O iPhone 12 tem três câmeras de 12 megapixels Sendo uma câmera aqui ultra-wide Uma câmera wide padrão E a sua câmera frontal também de 12 megapixels É um aparelho que tem ali um modo noturno em todas as suas lentes Então se você fizer uma foto ali em ambiente com pouca iluminação Como o Dudu tá mostrando pra vocês aí Você vai ter um resultado legal Resultado bacana, galera Tanto na wide como na ultra-wide Como também na câmera frontal Ele vai te entregar, sim, resultado em baixa iluminação legal Ok? Resultado muito bom, na verdade, tá, pessoal? Se você comparar com o iPhone 13 ou com o iPhone 14 É muito difícil de falar assim Nossa, esse aqui é muito melhor Não, não é muito melhor a diferença assim Então ele acaba tendo, sim, câmeras muito boas E também o fato dele conseguir gravar aqui em 4K a 60fps Em todas as suas lentes 4K a 60, tanto na wide, ultra-wide e na câmera frontal E o resultado dele dentro do Instagram também é maravilhoso Tá? Pra fazer stories É muito bom, sim O iPhone 12 manda muito bem nesse quesito Vou pedir pro Dudu colocar pra vocês aí Exemplos de imagens feitas com o iPhone 12 Imagens gerais, né? Vocês já viram as imagens noturnas? Vocês estão vendo aí imagens gerais As fotos do aparelho realmente são muito boas, tá, pessoal? Fotos de smartphone top de linha Você não vai ficar Ai, meu Deus Que horrível Ai, meu Deus Tô com o iPhone antigo A foto tá ruim Muito pelo contrário As fotos são muito boas Mas sabe o que também é muito bom? O like que você vai dar aqui nesse vídeo, né? Meu amiguinho, minha amiguinha Deixa o like aqui pra poder, ó, fortalecer o carinha que vos fala Esse menino feioso É verdade Deixa o like, aproveita que você tá aí dando o like também Se inscreve por quê? Porque se inscrevendo você não perde os próximos vídeos que eu trago aqui Todo dia um vídeo de tecnologia, tá? Então, e vamos continuar aqui falando de quê? Falando do hardware do iPhone 12 O iPhone 12 conta com o hardware que é o processador A14 Bionic da própria Apple Processador A14 Bionic Roda ali na casa dos 2.5 GHz Não lembro aqui também 4 GB de memória RAM Dudu tá colocando pra vocês aí um exemplo de game Que foi o Asphalt 9 Que eu joguei com o iPhone 14 Roda maravilhosamente bem o Asphalt 9 Assim como qualquer outro game Qualquer game que você imaginar O iPhone 14 vai rodar com o pé nas costas Assoviando, entendeu? O A14 Bionic ainda é um processador muito bom, galera Muito bom mesmo, tá? O desempenho dele muito bacana O que também é legal é que é um aparelho que veio com a tecnologia 5G Primeiro iPhone a chegar com a tecnologia 5G Então comprando o iPhone 14 Quando a tecnologia 5G tiver mais, né? Pronta, mais por aí Vocês vão conseguir usufruir dela ali Legal Obviamente assim que tiver disponível nas localidades Então em termos de desempenho É um aparelho que tem um desempenho muito bom É um aparelho que vai te dar ali Um desempenho top de linha Por muito tempo, inclusive, ainda Então você vai conseguir usar seus aplicativos e tudo mais Em alto desempenho por muito tempo André, e o sistema operacional? Qual é que é a parada aí? Galera, eu conselho pra vocês no início do vídeo Que o iPhone 12 tá com o iOS 16 Inclusive, olha aqui, ó O iOS 16 que tem esse esquema de protetor de tela Que dá pra você utilizar o modo retrato Pra jogar o relógio pra trás, né? Ele usa todo o esquema de profundidade Pra fazer isso aqui Dá um resultado muito bacana O iPhone 12 ainda vai receber Pelo menos, galera Pelo menos, aí, ó Mais 3 atualizações É certeza, tá? Até o iOS 19 Mas eu diria que vai ser mais Eu diria que vão ser pelo menos 4 Então são pelo menos mais 4 anos Com o aparelho atualizado 4 anos com o aparelho que tem O software da mais atual Da marca, tá, pessoal? Então isso aí não vai ser um problema aí Pra vocês, ok? Então, sim O iPhone 12 ainda vai ser atualizado Por muito tempo, galera Pode crer E se esse aí for o seu medo Vai suave, vai tranquilo O que, na minha opinião Não é o maior ponto positivo do iPhone 12 É a sua bateria A bateria do iPhone 12 tem 2800 e alguma coisa Miliamperes Tudo tá colocando aqui pra vocês E é uma bateria que, sim Dá pra você chegar no final do dia Tirando as 8 horas da manhã do carregador Porém, pessoal Só se você for um usuário mais suave, né? Se você tá ali trabalhando E tá só com o iPhone em cima da mesa Talvez, sim Você consiga utilizar ele Até o final do dia Mas o padrão Meu padrão É carregar o iPhone 12 Por volta das 5 horas da tarde Eu tenho que carregar 5 horas da tarde Eu tenho que carregar o iPhone 12 Se você é gamer Tirou as 8 horas da manhã Por volta ali da 1 e meia da tarde Você já vai ter que carregar Não é uma bateria horrível? Não, não acho que é horrível É uma bateria ok Então, na minha opinião O iPhone 12, sim É o melhor custo-benefício Vendido oficialmente pela Apple Pra você comprar agora No final de 2022 Porque é um aparelho Que conta com um display XDR OLED Muito do bom É um aparelho Que tem um design muito bacana Com Ceramic Shield Tem proteção contra água E poeira As câmeras do iPhone 14 São tão boas Quanto as câmeras do iPhone 13 São tão boas Quanto as câmeras Do iPhone 14 Também Então o iPhone 12, sim Tem câmeras ótimas Que vão te dar Um ótimo desempenho Desempenho Nem se fala Roda tudo o que você quiser Tudo o que você imaginar Com o pé nas costas Vai ser atualizado Pelo menos mais 4 anos Tem tecnologia de 5G O que talvez é um pontinho negativo Seria a sua bateria Se você clicar em um desses dois vídeos Você continua aqui no meu canal E se você clica na minha carinha Você se inscreve por aqui É isso aí Muito obrigado E até a próxima